Você fugiu de mim Você quem quis assim E você mudou demais Todos os seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Todos os seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás E é por isso que o raqueiro diz Pode beber Pode beber, raqueiro Você fugiu de mim Você quem quis assim Você mudou demais Todos os seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou E falou mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor E falou mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor E começou a beber E começou a fumar E até se vender E hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Eu vai embora Tudo acabou Eu vai embora Eu vai embora É o fim do nosso amor Eu vai embora Eu vai embora Tudo acabou Eu vai embora Eu vai embora Eu vai embora É o fim do nosso amor Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou E falou mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor E falou mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor E começou a fumar E começou a fumar Começou a fumar E até se vender Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Eu vai embora Hoje quer voltar Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Eu vai embora Eu vai embora Tudo acabou Eu vai embora Eu vai embora Que o final chegou Eu vai embora 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 É o fim do nosso amor Eu vai embora